E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou responder a pergunta do meu seguidor sobre o que ele falou lá no Instagram no último vídeo. Ele pediu dicas sobre como apostar em gols e logo em seguida falou que já perdeu mais de 150 mil com apostas e que gosta de fazer múltipla de acima de 2,5. Então fica comigo até o final do vídeo, é importante sua interação, seu comentário, sua curtida para ajudar esse vídeo a espalhar para mais pessoas. Beleza? Vamos lá. Esse é um vídeo com assunto um pouco mais sério do que o de costume. Eu vou falar sobre perdas e perdas significativas. 150 mil reais é muito e pode ser muito para alguns e poucos para outros. Vai depender da realidade de cada um. Mas o cara chegar a esse nível, por exemplo, dentro da minha realidade, é uma perca considerável. E a primeira coisa que eu deixo para você, seguidor, que perdeu esse valor, é que você tem que parar, parar, respirar fundo, não entrar em desespero. Talvez essa perca tenha sido num período longo, se a gente considerar 10 anos, 5 anos apostando, ou pode ser num período curto, de uma semana, de um dia, de um mês. Isso muda um pouco as circunstâncias das coisas, principalmente dentro da sua realidade. Então, para, analisa, vê o que é esse valor dentro do seu orçamento. Seu orçamento financeiro, seu estilo de vida, o quanto você ganha, o quanto você tem guardado, os seus bens materiais, seu patrimônio. O que é que esse valor significa dentro da sua realidade financeira? Para a maioria dos brasileiros é muita coisa. Então, independente da situação, se você perdeu isso em 10, 5, ou um ano, ou um mês, você tem que parar, respirar fundo, entender essa questão financeira sua, o quanto isso implica no seu orçamento. Segundo ponto, o que levou você a perder esse valor? Por que você perdeu esse valor? Foi o quê? Você tiltou, começou a recuperar a aposta? Você estava numa sequência boa e você sentiu confiança demais para colocar mais dinheiro e aí vem a sequência ruim? Existem várias formas de você chegar a esse ponto, mas uma coisa certa, você saiu do controle. Para se fazer a aposta esportiva, todos nós influenciadores, eu tenho sete anos de criação de conteúdo, eu sempre bati nessa tecla. Só aposta aquilo que você pode perder. Nunca coloque o dinheiro de algum compromisso financeiro seu nas apostas, porque você hoje tem esse dinheiro, mas amanhã você pode não ter, você pode perder, pode perder tudo. Separe o que você pode gastar. A aposta esportiva é renda extra. A aposta esportiva é renda extra. Ela pode se tornar uma renda principal para você? Pode. Mas aí existem várias circunstâncias para que isso aconteça e você tem que fazer por onde? Essas coisas acontecem naturalmente. Ah, hoje eu tenho renda extra com aposta. Beleza. Mas para ela se tornar a minha renda principal, o que é que eu preciso fazer? Às vezes isso acontece naturalmente. Seus ganhos, seu estilo de vida, aquilo que você faz, os jobs que você tem dentro das apostas e faz com que você tenha as apostas como renda principal. Mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue viver 100% disso aqui, ou principalmente ter um mental forte para viver 100% isso aqui. Às vezes precisa de uma outra atividade para você desocupar a mente. Às vezes precisa de outras coisas para que você possa tirar um pouco o foco e, principalmente, não exercer tanta pressão para que isso dê certo. Porque como é renda variável, um mês pode ser bom, outro mês pode ser excelente, outro mês pode ser ruim. É assim como pode vir um mês péssimo. E se você não tiver mental para viver isso, não tiver outra fonte de renda que possa suprir, você não vai a lugar nenhum. A verdade é que a maioria dos brasileiros sofrem com questões financeiras, de não saber lidar com dinheiro. Ganham bem e são endividados. O cara ganha 10, 20, 30 mil por mês, mas está sempre endividado. Quer viver acima do orçamento, não tem real conhecimento sobre o dinheiro que ganha, não faz coisas para que esse dinheiro renda cada vez mais ou esse dinheiro trabalhe para ele. Simplesmente gasta e chega uma fase ruim, falta dinheiro. Então, tudo isso faz com que chegue em uma situação como essa. Então, a dica que eu dou nesse tipo de situação, você mesmo já falou. Você gosta de fazer múltipla, múltipla não vai levar a lugar nenhum, você só vai perder dinheiro. É o jeito mais fácil que as casas de apostas ganham dinheiro, é com múltipla. Você diminui a probabilidade de ganhar, você fica com aquela mentalidade de que você vai apostar pouco e ganhar muito, e na verdade não é bem assim, você vai contar com a sorte. O problema da maioria dos apostadores é esse. Você trabalha 8 horas por dia, a maioria das pessoas, não estou dizendo você que está assistindo, mas a maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo no final do mês. Quanto é que está um salário mínimo hoje? R$1.400, não é isso? R$1.400, dividido por 30 dias, dá quantos reais por dia? Deixa eu ver aqui na calculadora. Você vai ganhar pouco menos de R$50. E você não quer fazer uma aposta para ganhar R$50, você quer ganhar R$3.000, você quer ganhar R$5.000, você quer ganhar R$20.000, você quer ganhar R$20.000, você quer ganhar R$100.000. Por que você não quer fazer uma aposta que você passou 10 minutos, 5 até 2 minutos analisando um jogo, e você não quer ganhar R$50, sendo que você vende suas horas, 8 horas por dia, para ganhar R$50. Se você ganhar R$50 hoje, ganhar R$50 amanhã, no final do mês você vai ter um salário mínimo. Então é isso, as aposta esportivas se constroem de grão em grão. É que nem aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Não é verdade? Você vai comer um grão e vai encher a barriga? Não. Mas de grão em grão você vai consumindo ali e você vai ficando satisfeito. Então é basicamente isso. Já falei aqui sobre entender esse tipo de perda na sua renda financeira. Já pedi para que vocês tenham outras atividades, principalmente lazer, cara. Eu estou numa vibe que eu estou praticando muito esporte. Eu jogo bola, eu pratico musculação, eu faço corrida. Olha só as medalhas que vocês estão vendo aqui. Tem uma medalha aqui que é de MTB, que é um circuito de bike que eu fiz. Concluí, ganhei a medalha. Essa medalha aqui é de X1, na modalidade X1. Essa medalha aqui é da modalidade de Futset, só site. Um torneio que a gente ganhou lá em São Paulo, um torneio de apostadores. Aqui é corrida, aqui é corrida, aqui é corrida. Tem muito mais. Então imagina só, né? Se eu ficar só vidrado aqui, se eu não tivesse atividade física, se eu não tivesse essa válvula de escape, a probabilidade de arruinar o meu mental, de não estar preparado para sentar aqui na cadeira, acompanhar um jogo e ter um mindset forte para poder assumir risco na hora que eu tenho que assumir e me segurar na hora que eu tenho que me segurar. As atividades físicas, elas me ajudam a isso. E infelizmente muita gente peca nessa área. Acaba descontando todo o estresse do trabalho, da vida, do pessoal nas apostas. E principalmente, quer ganhar muito, não quer ganhar pouco. E por isso chega a esse ponto. Se você chegou a esse ponto de perder muito, de você perder o controle, cara, esquece. Que já perdeu, perdeu. Não é recuperando o Red que você vai retornar com esse valor, que você vai recuperar esse valor. Não. Isso você só vai cada vez mais criar uma bola de neve. O que passou, passou. Tenta mudar a sua mentalidade a partir de agora. E vai pra cima. Se você quiser continuar apostando, determine valores menores. Se você acha que as apostas não é pra você, esqueça. Vá pra outra atividade. Nunca deixe de fazer outras coisas pra fazer somente apostas. Nunca deixe de dar atenção à sua família, aos seus amigos. Nunca deixe de praticar esporte só por causa das apostas. E o principal de tudo. Se você vê que você não consegue sair dessa situação, procure ajuda. Com terapia, com outras coisas. Procure ajuda. Fale, se comunique. Geralmente, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas se fecham. Não quer falar com ninguém. Não fala a esposa, não fala a mãe, não fala o pai, não fala a família, não fala os amigos. Escondem. Tem vergonha disso. Se abra pra uma pessoa que você confie, fale a situação e enfrente esse problema. As apostas esportivas podem mudar a vida de muitas pessoas pra melhor. Inclusive, mudou a minha. E de várias, várias outras pessoas apostadoras que eu conheço. Tem pessoas hoje que já viajaram pra Europa, graças às apostas, que tem um carro bom, que tem uma moradia boa, que já realizou muitos sonhos, que hoje pode proporcionar uma realidade financeira e de vida diferente, graças às apostas. Agora, tem outras que, infelizmente, crescem os olhos, são gananciosas, que não tem limite, que não tem freio, que tem outros problemas, às vezes, financeiros e pessoais, e quer descontar as apostas, que se empolgam, que começam a ganhar uma sequência, já tem muita confiança e acaba colocando valores maiores. Então, tudo isso acaba implicando. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário aqui na descrição se você já passou por alguma coisa parecida, se você conhece alguém que já passou por algo, se você tem alguma coisa a agregar nesse vídeo. Sua curtida é muito importante. E nos vemos no próximo vídeo. E aí,